Top demais, vou cortar um pedaço Olha, que maciez para comer com maionese, fica uma delícia Ou com manteiga, com margarina, muito bom Uma massa bem fofa 150 ml de água Uma colher de sopa de açúcar Uma colher de sopa de fermento biológico Quatro colheres de sopa de farinha de trigo Mistura tudo muito bem Cubra com plástico filme e deixe por 20 minutos Cinco colheres de sopa de azeite Uma colher de café de sal Mistura muito bem Colocar farinha de trigo até dar o ponto da massa Colocar na bancada Amassar Eu usei nessa massa 450 gramas de farinha de trigo Dividir em dois pedaços Abrir e deixar crescer por 30 minutos Inscreva-se e deixe o like Com o outro pedaço Fazer o pão E deixe o pão Colocar na forno e deixar descansar. Então, depois de 50 minutos, assar em 180 graus por 30 minutos. Olha como ficou o pão. Top demais.